Muito bem-vindo, rapaziada, seguinte, última semana de FIU 23 e olha só o draftzinho que a gente tem aqui, manos. É um time impressionante, vocês estão vendo a montagem do time agora. E o que aconteceu? Eu tava gravando aqui todo feliz, velho. E eu fiquei muito contente que a gente conseguiu um time épico com duas cartinhas, 99. O Pelé, que foi o primeiro que apareceu, e depois vocês vão ver aí que o Donnarumma também apareceu, 99. Ficou um time épico, 95 de classificação, com vários jogadores brasileiros, só que tivemos um problema. Eu gravei, e quando eu terminei de gravar o vídeo eu fui ver, a minha câmera não tinha funcionado, então só gravou a gameplay. E aí eu pensei, não posso perder esse time aqui, esse time aqui tá, mano, um absurdo. Olha só o time como tá, velho, não tem como eu perder, né, não tem como eu não postar esse vídeo pra vocês. Vocês que gostam de draft, é um time maço. Então eu pensei, bom, eu já fiz a primeira partida, venci de 2x1, foi um jogo muito equilibrado, muito difícil, Pelé fez um golaço. Aí eu pensei, bom, vamos fazer uma outra partida então com o time aqui, porque esse time ficou muito épico. Então aqui, mano, é esse time maço aqui que tá, destaque pro Pelé, como eu falei, o Donnarumma. Mas tem Figo, tem Eto, tem De Bruyne 97, tem aqui no banco o Dembélé, Benzema, os dois 97. Éder Militão, eu deixei ele no banco aqui no momento só por conta do entrosamento, o time quase fechou 100% de entrosamento. E agora vamos para uma outra partida, a primeira desse vídeo. Mas desse draft é a segunda. Vamos ver o que a gente arruma com esse time aqui agora. Ah, rapaziada, deixa muito like e não se esqueça, hein. É a última semana do Fio 23. Já parou pensar que dia 22 a gente vai ter o EA Sports FC 24? Então fica ligado aí, mano. Ativa o sininho, se inscreve no canal, porque quando eu lançar o vídeo, você receber já em primeira mão. E vamos que vamos, é a última semaninha do Fio 23. Vamos aproveitar aqui o restinho. E esse é o time nosso adversário. Ele vai mexer nesse time, certeza. Vamos ver o que rola. Boa bola para o Eto'o. Olha o Eto'o. Ai, ai, é quase que o Eto'o já fez. Olha o Pelézinho. Foi jogado, nossa senhora, quase. Ó, boa bola para o Eto'o. Eto'o. Vai, Eto'o. Boa, Eto'o. Vamos. Ah! Caramba, mano. Golzinho e pancada. Pancada nada, mas sim. Gol maluco, né, velho? Pensei que não ia dar em nada. 1 a 0. Ele pediu pausa aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Passe perigoso. Cuidado. Boa. Vou jogar do Pelé. Caio Henrique se manda. Mano, o que é isso? Eu mandei passar no Dembélé. Cara, o Dembélé estava sozinho ali na entrada. Não sei se vocês viram, velho. Caio Henrique posicionou o corpo dele de um jeito estranho e deu um passe. Nada a ver. Me quebrou, Caio Henrique. Era uma chance de gol clara. Bora, Heitor. Se manda o Heitor. Dembélé. Nossa, Dembélé. Olha o Heitor. Bateu mal. Bora, Pelé. Pelé na cabeçada. Será que vai, Pelézinho? Dentou, acertou. Ah, sobra para alguém ali, nossa. Boa, bola. Pelé de fora da área. Na trave, mano. Olha o perigo. Olha o perigo. Deixa bater. Ah, estava todo mundo na frente. Estava todo mundo na frente, mano. Deixaram o Barnes bater. Boa jogada do Heitor. Benzema. Quase, mano. De Bruyne botou para correr. De Bruyne. Travado na hora certa. Ó, o Heitor. Caramba, sempre tem alguém na frente. Boa bola. Boa bola. Bolaça do De Bruyne. Que achado. Dembélé faz agora. Não isolou dessa vez. Boa jogada. Defesaça de novo, mano. Boa jogada. Pelézinho. Ah, Pelé. Adiantou demais. Era para matar o jogo, mano. Nossa. Nossa. Isso, mano. O que o Benzema fez agora? Aquele momento que você deixa o like. Se você não deixou até agora. Simplesmente Benzema humilhando. Cuidado. Deixa ele chutar de frente. Poxa. De novo o Figo. Estava na frente da marcação. Deixou o cara chutar, mano. Pelé saiu bem. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Pelé humilhou agora. 4 a 1. Adeus, amigão. Adeus. De novo o Leonardo. Ah, agora tinha um cara ali na frente, mano. Vai. O Benzema. Ai, quase mais um. Cara, cara. Ficou fácil para a defesa. Olha o Pelé. Nossa. Aí fechou o caixão. Uma humilhação impressionante, hein. Pelézão destruindo. Acabou-se para o nosso amigo. 5 a 1, mano. O jogo estava pegado, mas depois... Segundo tempo para frente, nosso time deu uma deslanchada forte. 15 finalizações contra 6. Ele teve mais posse de bola. Ele tocava bem a bola, mano. Ele tocava muito bem a bola. Mas não conseguiu segurar o Pelé e o Benzema, né. Esse gol do Benzema foi impressionante também. Olha isso. Nossa Senhora. E esse do Pelé... Esse aqui não. Esse aqui ele driblou de boa. Foi um gol bonito? Foi. Mas driblou ali de boinha. Depois é só um chutinho de letra para humilhar. Esse aqui foi absurdo, ó. Toma. Aí fiz de power shot. Dribla de novo. Chuta. E mata o goleiro. Bom, rapaziada. Então vamos ficar por aqui com o time 95, com 2,99. Pena que eu perdi ali a imagem da câmera. Da primeira parte do vídeo. O que seria, né. Da primeira parte do vídeo. Da montagem do elenco. Mas eu não podia deixar esse time de fora do canal. Eu tinha que mostrar para vocês. E aqui a gente termina. É isso. Falta muito pouco para o IFC. Tamo junto. E até o próximo vídeo.